Então, a marcha da maconha vem sendo já há muitos anos uma manifestação de dezenas de milhares de pessoas que vêm clamando por uma regularização do uso dessa planta, que já é uma realidade internacional. Ela já se tornou uma commodity importantíssima com empresas na bolsa, está legalizada no Canadá, está legalizada na maioria dos Estados Unidos e no Uruguai, em vários países da Europa. E o Brasil mantém uma situação extremamente defasada em relação a essa realidade internacional. Por quê? Porque aqui nós tivemos o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma extrema direita com características ideológicas que buscam estigmatizar essa planta numa atitude que é, em geral, muito característica dessa corrente neofascista, de extrema direita, que é o obscurantismo anticientífico. Então, no Brasil, se apoiando, inclusive, em estratos de religiões evangélicas que têm uma profunda ignorância sobre o significado farmacológico da maconha, há, enfim, uma resistência enorme institucional, sobretudo no âmbito do Congresso Nacional. O que também contrasta com o processo que está em curso no STF já há muito tempo e que tem uma maioria já configurada para descriminalizar o uso da maconha, como uma conduta que, mesmo que eventualmente possa ser prejudicial, é absolutamente de autonomia do indivíduo. Então, eu acho que a marcha tem uma enorme importância, porque ela representa a tomada de posição pública de uma parcela da população brasileira, que é de milhões de pessoas que são efetivamente criminalizadas pela legislação atual por terem um estilo de vida vinculado ao uso de uma substância cujo impacto na saúde pública é absolutamente inexistente em termos de danos e, ao contrário, traz uma série de benefícios, inclusive no uso terapêutico, que já está consagrado como a melhor medicação para diversas afecções que vão desde formas de epilepsia até tratamentos para dor crônica e até mesmo para o problema da ansiedade. Então, eu acredito que, mais uma vez, no domingo, haverá dezenas de milhares de pessoas colocando a sociedade brasileira em movimento para exigir que a gente consiga a legalização, a regulação dessa substância. Então, eu acredito que, mais uma vez, não, 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 não. Então, eu quero ver.